Embarcando para Moscou, vocês podem ver que o Tuboni está suando, se perdeu no aeroporto. E aí Tuboni, o que aconteceu? O Samuel dormiu e ninguém sabia onde ele estava. Mentira, o coach jamais faria isso. Todo mundo saiu procurando o cara. Tuboni perdido no aeroporto de Moscou. O pessoal da Unicamp aqui do FG tiveram que procurar o Tuboni. Muito bom, muito bom. Deve ser. E aí G, indo para Moscou agora? E aí Artista, como foi a parada no Qatar? Foi tirando que você dormiu sozinho. Estou tranquilo. Muito bom, né? Agora olha que você falou que ia no banheiro. Passou 5 horas quando eu paro, velho. Olha os caras esplanando o coach aí. Bora, bora. Próximo videozinho em Moscou já. Boni, manda um salve. Tem um pessoal aqui pedindo um salve teu. Salve. Vamos dar um salve para Laurinho, que é a minha. Aí sim. Vamos lá.